Adolf Hitler, Sigmund Freud, Josef Stalin, Leon Trotsky, Franz Fredinandi e Josef Tito. Há mais de 100 anos atrás, Viena serviu de casa para esses seis homens, que viriam a ter papéis determinantes no século XX. Em 1913, Viena era a capital do Império Austro-Húngaro. Josef Stalin estava disfarçado e tinha ido se encontrar com Leon Trotsky. Ambos estavam fugindo da perseguição de seu país. Já o psicanalista Sigmund Freud vivia um momento de exaltação por abrir os segredos da mente, de acordo com seus seguidores. O jovem Josef Tito trabalhava em uma fábrica e, mais tarde, viria a ser conhecido como Marechal Tito, líder da Iugoslávia. O arquiduque Franz Fredinandi aguardava com ansiedade o momento de tomar o poder. Suo assassinato, um ano depois, seria o estopim da Primeira Guerra Mundial. E havia ainda um jovem de 24 anos cujos sonhos de estudar na Academia de Belas Artes de Viena haviam sido destruídos. Esse jovem se chamava Adolf Hitler. Gosta do conteúdo de história? Se inscreve no canal aqui embaixo. Valeu!